Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria e abria a porteira, depois vinha me pedindo Troque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando Aô, tchê tchê! Ai gente, que lindo, né? Ouvir essa música com essas imagens desse local maravilhoso Essa música é um hino, né? Toca o coração de qualquer pessoa, desde uma criança até aquela pessoa mais idosa Todo mundo conhece e gosta dessa música, do sentimento dessa música Agora o Lucas, ele é novinho, tem 27 anos Mas tem a raiz também aí nas notas musicais, né? No coração, você leva isso, essa moda de viola também pros seus trabalhos? Sim, com certeza É igual, eu tenho 27 anos, né? Mas desde pequeno mesmo, sempre gostei, né? Sempre essa paixão, né? O sangue corre nas veias, essa paixão pela música Então é algo que eu sempre tive certeza ali Que quando chegasse o momento da minha vida Eu ia me dedicar ali 100% à música E eu vou te contar, viu? Aqui, esse quadro, geralmente a gente faz pra pessoas apaixonadas mesmo Apaixonadas por música boa, igual essa que você vai trazer pra gente hoje E comida boa também, né gente? Porque quando tem música assim, dessa qualidade A comida também, ó A qualidade é lá no alto Quem vai cozinhar pra gente é o Lucas com a mãe E uma outra pessoinha que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Que já é conhecida aqui Mas você não cozinha sozinha A mãe tem que estar do lado A mãe tem que estar do lado A mãe tá ajudando ali Então antes da gente ir pra cozinha Vamos mais um pouquinho de moda? Bora, vamos de moda de novo aí Hoje eu tô com tudo Hoje eu tô play Chapéu e botina, perfume exalando Avisar que eu cheguei Fecho o camarote Hoje eu desandei A gruta em alta, resenha ou balada Faço o pique e pei O vaqueiro tá na moda Isso que é da hora É aqui do bruto que as novinhas gostam O vaqueiro tá na moda Isso que é da hora Isso que é da hora A pegada que é diferente Meu love já tá ciente Que hoje é fit, vaquejado e bagaceira Hoje não é só suco Também vai rolar uns papos Te pega e prenda no laço E o pau tora a noite inteira A pegada que é diferente Meu love já tá ciente Que hoje é fit, vaquejado e bagaceira Hoje não é só suco Também vai rolar uns papos Te pega e prenda no laço E o pau tora a noite inteira Segura, bebê Lucas, olha, já tem uma trajetória Ele vai contar um pouco da história Eu tenho certeza que você conhece Ele vai conhecer Ele também se não conhece Através das redes sociais Eu tava dando uma olhada lá Aquele estilo agroboy Mesmo vai no campo Isso é agrônomo, né? Isso, só agrônomo Nós é da roça mesmo É raiz da roça Segura, bebê Vamos colocar a mão na massa Já começar Porque hoje o trem tá bom Bora que a barriga já tá roncando Tem muita coisa, né? Pra gente fazer Tem muita coisa pra fazer Gente, são duas receitas Aquilo, o negócio não é fraco não São duas receitas Eu tenho certeza que vai dar muito certo Pra você fazer aí Pra sua família, pros amigos Vamos lá então Conferir essas receitinhas Claro Vai ter muita moda ainda aqui Que aqui é um paraíso Você já viu aí nas imagens, né? E olha só Não te falei que você já conhecia ela Ela já fez receita aqui pra gente Você deu espaço Nesse lugar maravilhoso Saída pra Iumas E a Letícia fez aquela tilápia famosa Que eu lembro até hoje E hoje? Qual que vai ser a receita? Letícia, obrigada, viu? Por você ter de novo espaço pra mim É... E hoje vai ser a panelinha de camarão Gente, como que erra, né? Numa panelinha de camarão Mas tem um toque especial Claro, é o toque da casa, né? E a gente vai mostrar direitinho como fazer E hoje, gente, são duas receitas Porque o Lucas também vai fazer pra gente Ele vai fazer e vai assim Formar um banquete, né? A panelinha de camarão O lombo que ele vai fazer A gente vai colocar uma saladinha especial Uma guariroba Ele trouxe uma guariroba aqui Que tá maravilhosa Então vamos lá Porque, ó Moda e comida com a gente mesmo, né? Vamos lá pra cozinha A gente invadiu aqui a cozinha da Letícia Vamos começar com a primeira etapa Quem vai fazer pra gente A mãe do Lucas Lucas, apresenta a sua mãe aqui pro pessoal Essa aqui é a minha rainha, minha mãe É a Cíntia Firmino Prazer, gente Eu que agradeço É um prazer poder participar desse programa com vocês Muito obrigada Prazer nosso e prazer mais ainda Quando a gente for comer esse lombo Fala primeiro aqui pra gente O que que tem de ingrediente? Aqui é o lombo suíno, né? Em tirinhas No açougue o pessoal faz Isso Mas esse aqui a gente fez Ela é da fazenda mesmo A gente já trouxe Eu mesma piquei Aí tem o temperinho, né? Que é o que eu faço Com alho Sal, pimenta É o temperinho caseiro Aí a pimentinha pra dar um gostinho Um alhozinho E tem depois a cebolinha pra dar O tchau O tchau Então vamos começar Porque a panela aqui já tá quente, né? Já vou colocando o óleo aqui Muito orgulho desse filhão Nossa, muito Muito mesmo E conta pra gente Só pra dar aquela incentivada Qual que é a música que você mais gosta quando ele canta? Aquela A mãe, né? É, mãe Eu emocionava Porque ele sempre cantava pra mim Canta um pouquinho pra gente Pra incentivar essa mãe na cozinha Agora que ela merece, gente Com certeza O cheiro aqui tá incrível, viu? Tá, ó Tá, só ouro Mãe Mãe E ó Cheirinho do alho levantou E o cheiro tá subindo Aí eu venho e coloco o lombo Vai mexendo É, dá uma fritadinha E o Lucas vai auxiliando aqui Com certeza Porque comer e auxiliar é isso que a gente sabe fazer Comer é comigo É, comer é comigo mesmo E aqui o estômago já pitou a hora do almoço Sabe que eu já aprendi algumas coisas Mas ó, meu negócio é igual o dele É só comer e auxiliar no mato É, dá uma fritadinha Aí a gente vai temperando Daqui a pouco tá daquele jeito Daqui já não põe mais nada Agora é só mexer É, vai cozinhando Aí eu vou pingando a água pra ela ir corando, né? E depois eu coloco a cebola O segredo é ir pingando a água também, né? Pra cozinhar, porque tem que ficar bem cozidinha, né? Pra ficar bem macinha E gente, essa só é a primeira etapa, tá? Tem mais uma receitinha pra vocês Que a Letícia já vai começar a fazer agora Porque depois a gente vai ouvir mais moda Bom, o lombinho tá ali Terminando de fritar De vez em quando a Cintia vem Joga uma água, dá uma mexida Vamos lá pra nossa panelinha então, Letícia Agora é a vez da panelinha de camarão, gente Então vamos lá Vamos colocar a frigideira aqui, né? O óleo E a gente vai dourar a cebola Gente, como eu gosto muito de cebola Qualquer tanto é... Nossa, é bom demais Então eu vou colocar tudo aqui Aqui tem a gosto A gosto, mas aqui tem meia cebola, tá? Bem picadinha A gente vai colocar também O pimentão Meio pimentão amarelo Meio pimentão vermelho aqui O pimentão vermelho É o que vai dar aquela corzinha Top Do arroz Então assim, é um corante natural Então não precisa ficar colocando Extrato de tomate Nada disso, tá? Como é uma panelinha de camarão A gente vai pôr pimenta Aqui eu coloquei pimenta bode Ó, aqui tem o equivalente a duas pimentas, tá? E ali é a mãe de todo Essa aqui é top É a malagueta? É a malagueta É, vou colocar menos um pouquinho Porque depois vocês ficam chorando Aí, né? Uma pimentinha bem cortada, tá? A de cheiro também, gente É o que fica uma delícia Tem gente que coloca no arroz, né? Então fica uma delícia Eu vou colocar aqui duas pimentas grandes De pimenta do cheiro Vamos deixar dourar mais um pouquinho Vou aumentar o fogo Ele vai ficar um pouco, né? Vai formar a água É quando a gente vai colocar o camarão Pra dar só aquele choque, né? Agora, Letícia, você viu que a Cíntia Teve um incentivo ali, né? Que é uma música na capelinha Bonitinha aí que dá, gente Poxa, você ouvi Quem que não gosta de cozinhar Com uma música no fundo? Você gosta? Eu adoro E assim, eu quero o meu reforço aqui também, ué Lucas, vem aqui com a gente Vem aqui com a gente Chegamos, chegamos Bate aqui, bate aqui, bate aqui Pronto Tem alguma escolhida? Qual é que é sucesso? Olha Eu gosto da galopeira Mas é porque eu, assim, né? Eu canto demais essa galopeira Segura Galopeira É, gente, que essa comida vai sair até mais gostosa, né? Dos dois cantando, agora é a hora do camarão A hora do camarão Ele já tá descongelado É o ideal pra ele não soltar tanta água, tá? E o nosso arrozinho, ele já tá no fogo Aí o que que acontece? Ó, a gente tá soltando a aguinha Ele é um camarão cinza Pequeno aqui, ó Ele já tá mudando de cor Quando ele mudar de cor é porque ele já tá no ponto, né? Mas ele tem que estar por completo O segredo do arroz É você cozinha o arroz Quando ele estiver quase no ponto de estar realmente cozido Aí você coloca essa mistura, tá? Pode cozinhar junto, por exemplo Não, porque ele vai grudar demais na panela Aí fica, né? Aí fica até ruim, assim Pega muita rapa, né? Pra quem não gosta Então, e aí você não fica com algo queimado Eu já falei que eu amo meu trabalho, né? Pois é, a gente não passa ruim aqui, não Vamos lá Enquanto você faz suas resenhas O que não pode faltar nessa resenha? Que música? Na resenha não pode faltar aquele hino também declarado Que é a boate azul, né? É da sofrência É da sofrência Não pode faltar hora nenhuma Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui da zona sul Eu bebi demais E não consigo Quem canta Quando os amigos te chamam Você já quer o churrasco em troca da música É claro O churrasquinho não pode faltar Tem que ter o churrasco É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora E nem você está fazendo agora Ligando a cobra Ligando a cobra Chorando Querendo Me amar Ixi, tem um trem aqui Olha que está roncando Acho que é minhas lombriz Acho que já apitou Já apitou Vamos lá provar Mas antes de provar Deixa eu agradecer Lucas Obrigada Sucesso para você A sua mãe Lucas trouxe um presentato Para a gente ali Mostra o que tem aí dentro Eu trouxe aqui um kit Uma recordação Tem o boné Lucas Firmino Tem um copo Também personalizado Tem uns CDzinhos aqui Uma agenda Que legal Que chique Já vamos usar Esse boné nas férias Rolê do bruto Rolê do bruto É isso aí Já vamos usar nas férias Lucas Obrigada Sucesso para você Viu Lucas Muito obrigado Eu que agradeço Pela oportunidade Muito obrigado Cíntia Obrigada A gente que agradece Por todo o carinho com a gente Muito obrigada A você Letícia Também E Letícia Querida Obrigada Obrigada Essa família aqui Maravilhosa Muito bom Prazer Prazer foi nosso Muito obrigada A gente que agradece Esse lugar maravilhoso Abriu as portas Desse local Paraíso Para a gente estar aqui hoje Porque é isso né gente Comida é boa Compartilhada Ouvindo uma boa moda Vamos lá provar então Deus me deu a chance De andar pelo mundo De voar bem alto Mergulhar bem fundo Já dormei leão Já brinquei na neve China e Japão Eu disse até breve Esse é meu país Sem comparação Já tenho formato Do coração Música 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 Obrigado.